Vamos lá, vou por rir Amava minha paz Quando você chegou Não sabe O bem que me faz A força desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado Em você Te amo Pra valer Lembre-se de não Me esquecer Eu te Dei Ouro do sol O Prata da lua Te dei as estrelas Pra iluminar o seu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras Que não deixamos o agora Pra depois Quando eu te vejo Eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesse traço Vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento Muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Por Por Aí, deu certo